a Fausto no clássico de Goethe, que é um dos clássicos da literatura alemã. Então é muito difícil não associar a moeda fiduciária com a ação satânica. Agora, se você quiser estudar sistematicamente os 12 argumentos de por que o Bitcoin é um imperativo moral, eu recomendo o Substack de Guilherme Bandeira. Ele tem um artigozinho de umas 15 páginas especificamente. Inclusive tem um episódio dele no Bitcoinheiros no YouTube, que ele passa uma hora explicando estruturadamente os 12 argumentos pelo qual o Bitcoin é um imperativo moral. O que significa isso? Se você não tem uma moral relativa, se sua moral é objetiva, ou você acredita em Deus, ou você acredita em alguma ideologia de certo e errado absoluto como objetivismo, se você acredita no PNA, não é possível que você invista voluntariamente em coisas que vão financiar coisas absolutamente mais e satânicas e não se considere um comparsa disso. É por isso que eu não tenho carro, não tenho casa, eu não quero ser comparsa disso. Eu não tenho ações, eu não tenho título de governo, eu sou devedor em real. Até porque o próprio governo é devedor em real. O interesse do governo é que o real valha mais ou menos, se ele é devedor em real. Ele quer que o real valha cada vez menos. Então, que ele que controla o valor do real, ele que sabe, nós sabemos qual é a política monetária do Bitcoin daqui a 10 mil anos. Do real a gente não sabe nos próximos cinco dias. Eles chegam lá, aprovam outro calabouço fiscal. Nem está pronto o calabouço fiscal, ainda vai passar pelo Senado, não é isso? Então a gente nem sabe daqui a uma semana qual vai ser a política monetária desse negócio. E em relação ao imperativo moral, a resposta é essa. Procure Guilherme Bandeira no Bitcoinheiros e procure Guilherme Bandeira no Substack. E em relação a qual maneira mais fácil de comprar Bitcoin, é a mesma maneira mais fácil de comprar ouro e dólar. Procure alguém que tenha. Cash na mão e o cara lhe dá, não é isso? Essa é a maneira mais fácil e mais simples. Se você não conhece ninguém que tenha Bitcoin, você pode buscar empresas reguladas, gateways que ainda existam. Tem um deles, Bipa.app, eu devia até cobrar para ficar fazendo jabal dos caras. Eu pensei que você ganhava alguma coisa. Nada, nada. Tem um referal, o Renato 38, que você botar lá e fizer um depósito de 10 reais, você ganha 5. Ainda é referal craqueiro, você ganha uma pedra de... O equivalente a uma pedra de craque, não é isso? Referal sacizeira, não é? Se você colocou referal lá, você... É isso. Eu pensei que você ganhava, você era patrocidado pela Bipa. Eu não sou patrocidado, ganha porra nenhuma. Inclusive tem uma outra empresa, a Bipa, a FIA, você paga quase 1% de negócio, mas a questão é que saca de graça na Lightning, saca on-chain, eles dão várias facilidades de você ficar trocando sem pagar nada. Agora, se você quiser um lugar para negociar valores mais relevantes, tem leak.com.br, que ainda saca grátis on-chain. Os sacos on-chain estão bem caros atualmente, a rede está sendo altamente utilizada. Tem diversos. Tem um motor de busca que se chama biscointe.io, que ele compara mais de 50 corretoras, você bota o valor lá e ele diz quanto seria o valor líquido em cada uma, na ordem ativa. Tem vários motores que dizem onde é o mais barato. O problema da maioria das pessoas não é como comprar Bitcoin. Comprar Bitcoin é muito fácil. O que a maioria das pessoas que tiveram Bitcoin perderam é como não perder o Bitcoin. Como não mandar o Bitcoin para Elon Musk, quando aparecer uma propaganda da Elon Musk dizendo que vai lhe dar em dobro se você mandar. Como não confiar em uma corretora, porque você está ganhando dinheiro com trade, e a corretora fecha, você perde a porra toda, você perde tudo. Como não mandar o dinheiro para atlas quanto, que você perde 100 mil ou 200 mil reais, mas que em dois anos ia ser 1 milhão e meio, e daqui a dois ou três anos pode ser 10 milhões, isso ou 20. Você acha que o livro Red Pill é uma introdução importante para, inclusive, para quem pretende fazer autocustódia ou não? É, ele é uma introdução útil, mas ele trata um pouco de autocustódia, de sucessão e tudo mais. A questão é que o livro já vai fazer três anos, ele está extremamente desatualizado, porque as coisas no Bitcoin acontecem em uma velocidade muito maior do que nos mercados convencionais. Os mercados convencionais ficam abertos oito horas, se você contar pré e pós-mercado durante os dias úteis, e o Bitcoin fica aberto 24 horas por dia, sete dias na semana. Três, quatro anos no Bitcoin é como se fosse 10, 15. As velocidades de transação vão mudando sempre, né? Não, a velocidade de inovações e tal. Agora, deixa eu fazer uma pergunta, muita gente não entende, porque às vezes o assunto fica muito avançado. Renato vai ao podcast, o cara já tem uma noção, e às vezes a gente fala com o público aqui que não sabe absolutamente nada de Bitcoin. Por exemplo, o cara vende uma casa, aí vai perguntar o que eu devo fazer, eu tenho certeza que você vai responder. vai comprar de Bitcoin. Como é que faz para a pessoa fazer pequenas transações? Porque no Brasil, o cara precisa comprar outra gasolina no carro dele, se ele tiver o carro e precisa comprar uma comida, ele não consegue pagar em Bitcoin. Queria que você sintetizasse isso, Renato, para a pessoa entender. Você utiliza, deixa um dinheiro, um Bitcoin na conta, transfere para real, utiliza, deixa o montante, o maior bloco de Bitcoin, o resto você coloca uma menor quantia em real para fazer essas pequenas transações. Queria que você explicasse isso. Há diversos serviços de cartões pré-pagos, que você coloca Bitcoin e fica utilizando um cartão como cartão de débito. Beleza? Há diversos serviços disso, tanto no Brasil quanto no exterior. Só que isso tem um custo. Utilizar um aplicativo desses, como os que eu mencionei, LIC.com.br, L-I-Q-I.com.br, ou BIPA.com.app, esses aplicativos, eles facilitam você transformar Bitcoin em real e transformar real em Bitcoin. Você saca grátis, eu não sei se tem um limite de R$ 1,00, R$ 2,00, os centavos não saca, não. Mas eu acho que a partir de R$ 1,00, R$ 2,00, você saca de graça para a sua conta e a partir de R$ 1,00, você pode sacar para lá e comprar Bitcoin. Isso é um passo inicial. A questão é que, para fazer isso, é necessário um esforço relativo. Agora, o esforço maior não é você saber utilizar um aplicativo, um cartão pré-pago, é você saber onde colocar... O grande problema não é o dinheiro, a riqueza, que você vai usar no giro de uma semana, um mês, dois, três meses, é o que você vai fazer com o dinheiro intergeracional. O que a maioria das pessoas não entende é que a gente vive um regime de juros negativo. A verdadeira inflação, como é muito claro nas seis lições de Ludwig von Mises, que você lê em menos de duas horas, só tem uma citação, que se você não entender a citação da Rebelião das Massas, não tem problema nenhum, Ortega e Gasset. Você recebe o livro da mesma maneira, você entende o sucesso do mesmo jeito. Todos esses índices, inclusive o IGPM, deu negativo agora, e realmente deu negativo. A questão é que o IGPM é uma cesta, é uma cesta de consumo. E a inflação real é a base monetária. Se você pegar a média da base monetária dos últimos dez anos, é acima de 23% ao ano, o M2, são dados oficiais do site do Banco Central. Se você não teve 23% ao ano líquido, líquido não é só de custo, não, é líquido de risco, líquido do trabalho que você teve para produzir essa riqueza, você perdeu o dinheiro, você está sendo diluído pela emissão de moeda. A emissão de moeda é o imposto mais injusto que existe, porque ele destrói a pessoa que confiou no Estado, no aposentado, no servidor, no empregado, naquela pessoa que poupou em real. Esse é o cara que está sendo destruído, porque na hora que ele emite mais dinheiro, o dinheiro anterior vai passar a valer menos, não é isso? Se a pessoa não compreender o juro negativo, ele não vai entender que não existe yield. Além do juro negativo, o juro negativo garante que não vai ter aposentadoria por capitalização, que o fundo que você está pagando lá não vai render porra nenhuma. O que você não vai aposentar no sistema de INSS, você tem que entender a estrutura demográfica, que é o feminismo. O feminismo destruiu as famílias. Hoje, qual é a vantagem de um homem casar? Qual é a vantagem de um homem casar? O homem não tem mais direito a sexo, existe estupro de cônjuge que não existia há anos atrás. Se o cara der um grito na esposa, ele vai preso. Não é isso? Se o cara der um grito na esposa, ele vai preso. Antigamente, até 100 anos atrás, sexo não contratual era ilícito, era fornicação. Hoje em dia, sexo não contratual, você não consegue sexo sem casar? Antigamente, não existia relação com prostituta. O cara contratava o scroll, o cafetão, a cafetina. Existia um intermediário. Assim como a esposa, ele não chegava e fazia a mulher esposa. Existia um intermediário, o padre, o pai, incluindo vários intermediários para dar mais ainda segurança ao contrato. A gente vai voltar a esses tempos. Esse negócio da regra, como é o nome do vice lá de Trump, que disse que não chegava a 7 metros de uma mulher, essa regra do Pence aí, meu irmão. Mike Pence. Pois é. Você vai se abrir, você vai se abrir, acontecer com você o que aconteceu com o Mike Tyson, da mulher dançar com você, beijar na boca, subir para o seu quarto de hotel, dois dias depois dizer que foi estuprado, sem passar sete anos na cadeia. E ele é Mike Tyson, não? E você tem um advogado e tem a moral que o Mike Tyson não tinha? Hein? Pois é, Mike Tyson nos Estados Unidos. Agora imagine você aqui na Bahia, no Tribunal Feminista da Bahia. Hein?